Eu tinha só vinte anos, mas já fazia meus planos, cada vez mais confiante Num lindo dia de sorte, numa firma muito forte, foi seu representante Meu patrão milionário, pagava um bom salário, me ajudava bastante Trabalhava, estudava, nas folgas eu namorava, uma moça importante Mas a moça era nobre, eu era um moço pobre, meus dias foram terríveis Passei desgosto profundo, por saber que o nosso mundo, não era do mesmo nível Namoramos em segredo, as vezes eu tinha medo, do nosso amor impossível Mais um homem apaixonado, tendo a sorte do seu lado, se torna quase invisível Certo dia, o meu patrão, com bastante intuição, fui dizendo o meu dilema Me falo com segurança, em começo de essa aliança, amor é graça suprema Fale com essa danzela, seu tribo e não faz dela, eu resolvo seu problema Trazei um plano certinho, o patrão me deu dinheiro, eu fugi com a iracima Foi assim que eu me acabei, consegui o que sonhei, hoje só tenho alegria Deixei de viver solteiro, hoje sou mais um herdeiro, daquela rica família Tenho amor, tenho riqueza, mas eu tenho a certeza, que o meu patrão não sabia Que a minha pretendida, a minha deusa escolhida, era sua própria filha